Olá, bom dia, minhas queridas do signo de gêmeos, eu vou fazer a vossa leitura hoje da cabalística. A cabalística é uma tirada, como está neste diagrama, tem muito a ver com os vossos bloqueios e aquilo que vocês devem trabalhar em vocês como pessoas e não tanto com as forças externas, mas sim com as forças que estão dentro de vós, as vossas energias. Antes de iniciar a leitura, eu quero agradecer a todos vocês pelo imenso carinho que vocês têm partilhado através de mensagens de botes de melhoras para a minha filha. Ela continua ainda internada e daí, para mim, ser um pouco difícil neste momento postar vários vídeos. Eu estou a tentar colocar o máximo que posso porque, como vocês sabem, eu tenho dois trabalhos e entre os dois trabalhos eu vou ao hospital visitar a minha filha e depois, muitas vezes, estou cansada e acho que não tenho a energia suficiente ou a conexão necessária para as leituras. Tirando isso, meu muito obrigado. Vamos então ver qual é a mensagem para vocês na cabalística. Lembre-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês. Se não ressoar, simplesmente libertem. Mas eu acho impossível que em dez temas, em dez safirás, cada círculo chama-se uma safirá, não exista nada que não ressoe na vossa vida. Mas mantenham o vosso coração, o vosso espírito e a vossa mente aberta. Por favor, meus queridos senhores, gratidão por nos orientares, por nos dares forças diariamente para todas as dificuldades e obstáculos na nossa vida. Mostrarem, por favor, para signos de géneros, a mensagem que devo transmitir nesta leitura da cabalística, quais os bloqueios ou quais os limites que neste momento prejudicam a emanação divina ou a luz divina na sua vida para signos de géneros. Gratidão. Para gêmeos, por favor, orientem-me. Fundo do deck, a estrela, excelente carta. Esta é a vossa energia principal, ou a energia que afetará todos os outros arcanos maiores. Os arcanos maiores que eu tirei na leitura principal é a força divina em cada uma desta safirá. E daí depois vamos ver com os arcanos menores, que têm a ver com o nosso livre-arbítrio, quais os caminhos que vocês estão a seguir ou os caminhos que vocês devem ou deveriam melhorar. E depois, esta mensagem divide-se em duas partes. A primeira parte, a primeira leitura, é de baixo para cima e representa o passado e o momento presente. Quando eu fizer a leitura de cima para baixo, que é a emanação divina à terra, é mais futurística. O que esta emanação, por vezes, demora algum tempo a manifestar-se no plano terreno, devido aos vossos bloqueios. Gratidão. Eu vou tirar para cada uma destas lâminas os oráculos. Qual o vosso propósito de vida, neste momento, na terra? Que a primeira safirá representa a terra, o plano terrestre, aonde nós estamos. E depois, daqui para cima, já tem mais a ver com as energias. Propósito de vida, por favor, para gêmeos. Propósito de vida, por favor, para gêmeos. Obrigada. Por favor, os chakras. A nível dos chakras, qual o bloqueio? Para gêmeos, por favor. Para gêmeos, os chakras, por favor. E as duas últimas, safirás, têm a ver com a luz de Deus na vossa vida, na plenitude. Daí, utilizar dois oráculos que têm a ver com o trabalhar a nossa luz interna. E eu sei que demora um bocadinho esta tirada de cartas, mas eu acho que é preferível vocês verem as cartas a sair, porque não sou eu que as escolho, do que deixar o jogo todo preparado. E, não sei, acho que a inspiração ou a confiança não é igual. Penso eu. É a minha opinião. Ok. Obrigada. Vamos, então, ver a vossa leitura. A primeira safirá representa a terra, como eu vos disse. Chama-se Malcult. E tem a ver connosco, a nosso propósito de vida, e o propósito de vida neste momento da vossa vida, nesta leitura. Esta leitura tem um prazo de 40 dias. Não pode ser repetida antes dos 40 dias, porque esta leitura é muito espiritual. E os 40 dias representam os 40 dias que Jesus andou no deserto e foi tentado três vezes pelo diabo. Daí, os nossos bloqueios, a face negativa, que eu começo pela face negativa, e depois o que Deus quer trazer, que é o lado-luz, à vossa vida, ao plano terrestre. O vosso propósito de vida, neste momento, temos a música. Aqui a música não é a música em si. Pode ser, mas eu acho que é mais o escutar. Porque a gente, a música, é o escutar e o comunicar. Porque a gente, quando canta, comunica a mensagem e a melodia. Mas a maioria de nós escutamos a melodia, escutamos a comunicação. É o estar aberto a comunicar, mas principalmente a escutar. Obrir a vossa poder de escutar. E diz, conecta-te com a música e cura-te a ti mesmo e aos outros. O tal escutar, o tal comunicar. E às vezes há certas músicas que nos curam. Há certas músicas que nos faz libertar um pouco a nossa dor. Mas eu acho que aqui, como eu digo, esta leitura é muito mais direcionada a vocês. Eu tenho que me direcionar a vocês. Eu acho que aqui tem a ver com a comunicação, mas principalmente com o saber escutar. Saber escutar os outros. Para que possam curar a vocês e curar os outros. E temos o carro, a nível terreno, que nos fala de movimentos na vossa vida, movimentos rápidos. Que nos fala aqui de algum tipo de sucesso que poderá vir através da vossa habilidade de saber escutar, de trazer cura a vocês e aos outros. O sucesso e o triunfo. Mas que vocês têm que... É quase como a vossa ferramenta para o sucesso, é o saber escutar, a comunicação. Vamos ver o que é o vosso bloqueio a nível de escutar, ou o que vos bloqueia a nível de triunfo, de sucesso. Neste aspecto da vossa vida. 4 de bastos. Aqui o 4 de bastos fala-nos de falta de equilíbrio, mas é o equilíbrio em vocês mesmos. É quando a gente está destabilizado, e quando as nossas bases estão enfraquecidas. Às vezes nós estamos cansados e as nossas bases estão enfraquecidas. E aqui pode ser também o bloqueio da vossa, se calhar, comunicação, ou da paciência para escutar os outros, ou de ter a calma, a empatia de poder escutar os outros. Aqui tem muito a ver com as vossas bases. O estar, às vezes, a algum tipo de desequilíbrio em vocês. Que também pode ter a ver, às vezes, com situações familiares. Porque o 4 também fala muito da estabilidade familiar. E às vezes, quando nós temos problemas a nível familiar, isso afeta-nos a nós pessoalmente. Nós deixamos de saber escutar. E aqui a chamada de atenção é vocês voltarem a escutar. Porque é através de vocês escutarem com atenção as outras pessoas, e comunicarem aquilo que vocês realmente querem dizer às outras pessoas. É o que vai trazer a cura. Tal como a estrela, que já tínhamos no fundo daí. A estrela fala em desejos, mas também fala da cura. Mas aqui a cura, no plano terrestre, tem a ver com vocês, voltar a equilibrarem as vossas bases e saberem escutar. Ter paciência para escutar. A nível de plano astral, temos o triqui e temos o irefante. O irefante, nesta leitura e no plano astral, é a força divina. Tem a ver com a religião, com a estrutura da religião. E aqui tem o triqui, que é tipo as armadilhas ou as coisas que podem causar algum tipo de armadilha na vossa vida, ou de confusão, às vezes até mesmo no pensar. E eu acho que tem a ver um pouco com o fato de vocês, neste momento, não estarem a conseguir escutar ou comunicar com as outras pessoas de uma forma equilibrada. Porque saímos a parte do desequilíbrio a nível de sombra. Vamos ver o que é este irefante. Por favor, qual é o lado sombra do irefante? Cinco de ouros e dois de espadas. O não conseguir tomar uma decisão, a tal comunicação, e o sentir-se quase como abandonado, deixado no frio. Cinco de ouros. Que nos fala do desalento. É o tal equilíbrio que está aqui, que vos faltam as bases. Vocês, neste momento, podem estar a sentir quase como abandonados, com desalento. E isso está-vos a aceitar a nível de decisão, de toma de escolha na vossa vida. E a espiritualidade aqui é quase como dissesse para voltar a equilibrar, para deixar que estas armadilhas, sejam elas psicológicas, sejam elas interiores de medo, deixá-las para trás. Porque o irefante representa a coluna do amor. Esta leitura divide-se em três colunas. Que é a coluna do rigor, a coluna do meio, que é o equilíbrio, e a coluna da direita, que é a coluna do amor. E o irefante está na coluna do amor. Que é vocês voltarem aqui. Esta coluna que está aqui, é este caminho que está aqui. É o caminho do amor. É realmente vocês equilibrarem-se e não deixarem que estas armadilhas, sejam elas mentais ou exteriores das outras pessoas, vos esteja a bloquear. Não se sintam abandonados, não se sintam deixados no frio. Porque isso está-vos a bloquear a nível de toma de decisão. A nível de comunicação. A vossa mente, o que é que eu disse? O diabo. A mente tem tudo a ver com a forma de pensarmos, gerarmos ideias e comunicarmos. E temos a gratitude. Apesar de haver aqui o chakra, vocês estarem gratos à vida, ao universo, a vossa mente é o vosso maior bloqueio. Vocês, no vosso coração, vocês estão gratos. Vocês conseguem manifestar a gratidão, tal como o elefante já aparecia no plano astral. Mas, a nível de mente, existe aqui um bloqueio muito grande. Há algum tipo de negatividade que vos está a bloquear. E eu vou tirar o lado sombra. Qual é o lado sombra, por favor, para o diabo na mente? O que é o bloqueio na mente? É esta. Ok. Seis de copas e as de copas. Um amor do passado. Um amor do passado, ou uma pessoa que foi bastante importante para vocês no passado, mas tem a ver com o passado. E a ver com o lado emocional. Que deixou uma mazela grande a nível da vossa comunicação e a nível de mente. Lembrem-se que eu posso estar a falar no passado ou estar a falar no presente, nesta primeira parte da leitura. Por isso, vocês já podem ter vivido ou estar a viver. Mas tem a ver com alguém do passado, ou crianças, porque o Seis de Copas fala também do lado infantil, do lado de criança. Mas é algo no lado emocional, onde existiu ou existia um grande amor, uma grande ligação. E isso é o que vos está a afetar a nível da mente, da comunicação. A nível da chácara do coração, os sentimentos. Temos o julgamento e a preservação que me vai trazer novamente à tal situação da mente. A preservação é quando a gente já foi ferido, perdeu as nossas asas, estamos machucados. Mas, no entanto, preservamos a tal gratitude que vocês têm. E eu sinto realmente que vocês tentam preservar, tentam manterem-se no lado da luz. Mas a vossa mente é o que vos está a bloquear mais neste momento. Mas existe aqui algum tipo de justiça divina, porque esta chafirás a partir dos chakras para cima tem muito a ver já com a energia divina na vossa vida. Apenas o plano terrestre é que é mais na matéria. Mas aqui fala-me de algum tipo de justiça divina a nível de sentimentos. E é graças à vossa preservação, à vossa gratitude. À vossa gratitude. Vamos ver o que é este, o lado sombra do julgamento. sete de ouros e cavaleiro de bastos. Aqui, a nível de bouquet, podem-nos falar de alguém, tal como já dizia aqui na mente, do lado emocional, alguém que não era leal a vocês. Alguém que... aqui fala-nos de algum certo período de tempo. Se é que hoje fala sempre de um tempo longo de paciência, um tempo longo de espera, que esta pessoa se calhar mudasse, melhorasse, ou que esta pessoa durante bastante tempo vos furia. E daí, a preservarança. Mas era alguém que não era fiel. Alguém que não era estável na vossa vida a nível de sentimentos. Aqui podemos falar de alguém que a nível de relação era um pé lá ou trocar. Era alguém que não focava as suas energias apenas em vocês, mas em tudo coubesse de oportunidades exteriores. E daí, a vossa preservarança e a vossa gratitude. Eu acho que no meio disto tudo, apesar de vocês estarem ou de terem vivenciado esta dor, existe realmente a tal preservarança e a gratitude por a espiritualidade ter afastado esta pessoa da vossa vida. Mas a nível de mente, vocês ainda não libertaram a energia negativa. Existe ainda. E daí, a falta de comunicação e o tal escutar, parar, para pensar, para poderem comunicar e dirigirem-se a algo novo na vossa vida que vos traga o triunfo e o sucesso. Mas que vocês têm que trabalhar a vossa base, a vossa estabilidade, os vossos quatro pilares. A nível de vocês como pessoa, temos a força e temos a confusão. Essa confusão tem a ver com a vossa mente. Porque é a parte mais negativa até agora que está aqui é a vossa mente. E a cura, a estrela que está no fundo do deck é a cura da vossa mente. É saírem desta confusão e daí Deus trazer a força ou representar-se com a carta da força que tem a ver com a nossa força interior. É sair do lado do rigor. O rigor é a parte mais difícil da nossa vida e moverem-se para o lado do amor. Voltarem de novo ao tal irrefante à coluna do amor. Mas que vocês têm que deixar que a espiritualidade vos ajude a libertar a confusão da vossa mente. Confusão que tinha aqui já na vossa mente. Qual é o lado sombra, por favor? Obrigada. Sete de bastos. Sete de bastos, no lado negativo é alguém que não consegue neste momento defender as suas ideias, não se consegue impor, não se consegue erguer-se e defender as suas ideias e as suas ações. E é aqui que vocês precisam de trazer novamente a vossa força interior para voltarem-se a erguer, voltarem-se a ter confiança nas vossas decisões confiança nas vossas ações e confiança principalmente naquilo que vocês querem para vocês e para onde se querem dirigir. Saírem da confusão da vossa mente. A nível de ação, temos a justiça, mais uma carta que nos fala daqui de algum tipo de justiça divina e a complacência. A complacência é quando a gente revive revive e revive e torna a reviver o passado. É tal confusão de mente. Vocês estão com muito bloqueio a nível de mente. Vocês não conseguiram, apesar de haver aqui a tentativa de aceitar, a tentativa de preservar a perda ou o afastamento desta pessoa ou deste relacionamento, é algo que ainda vocês remoem dentro de vocês, ainda não libertaram. Mas aqui há algum tipo de justiça ou que porque já vos saiu o julgamento e já vos saiu a justiça a nível de leitura e a ação e a nível de sentimento. Qual é o lado do bloqueio, por favor, da justiça? O que é que está a bloquear a justiça? Que bloqueie a justiça, por favor, o lado sombra. Obrigada. Falta de equilíbrio. Vocês estão desequilibrados, já que me dizia aqui logo no início da vossa leitura. As vossas bases estão avaladas. E aqui fala-me outra vez do desequilíbrio que vocês estão. Porque vocês não conseguiram ainda. É como se vocês aceitassem mas não aceitassem. Ou aceitassem porque sabem que têm que aceitar mas no fundo no inconsciente vocês ainda não libertaram. Ainda não aceitar na totalidade a situação. Realização. Temos a culpa e temos o mundo. A nível de realização vocês têm que se libertar desta culpa. Para abrir uma nova etapa da vossa vida. vocês têm duas cartas que numa leitura normal representa viagens que é o carro e é o mundo que nos fala aqui de inícios novos de mudanças novas etapas novas da vossa vida. mas esta culpa vocês têm que a libertar. E é esta culpa se calhar que os faz remoer pensar e pensar e pensar ou aceitar mas se calhar no fundo existem vocês se calhar aquela ideia que poderiam ter feito mais se calhar e isso é tal culpa que os faz remoer o passado. Qual é o lado sombra por favor o lado sombra do mundo por favor três gêmeos o lado sombra por favor três gêmeos obrigada três de copas aqui podemos falar de terceiras pessoas pode ter sido um motivo descobrir uma traição seja da vossa parte seja da parte da outra pessoa porque esta leitura é para vocês a gente não é nenhum anjo existe pessoas que estão a ver este vídeo que com certeza caberá a parte da traição e existirá outras pessoas que caberá a outra parte a tal traição vocês têm que enquadrar a vossa vida mas existe aqui realmente o sentimento de culpa e esta carta pode-me indicar aqui uma traição que tenha existido a nível de realização porque é algo que foi realizado e é isto que vocês têm que fechar a nível de ciclo de mundo a nível de formação temos o dependurado e temos o valor próprio o dependurado é vocês saírem do tal sacrifício saírem da tal culpa da tal complacência e iluminarem buscar novamente em vocês o vosso valor próprio para vocês recuperarem os vossos pilares e o vosso equilíbrio como ainda agora disse e a vossa autonomia a vossa imposição a vossa aqui é muito com o nosso poder de ação de decisão sair da confusão mas que vocês têm que trabalhar o lado negativo vamos ver qual é o lado negativo desta carta qual é o lado negativo por favor tudo pendurado oito de bastos vocês não se estão a movimentar vocês estão na situação de sacrifício ainda não conseguiram dar a volta por cima a tal iluminação encontrar se calhar em vocês o real valor próprio em vocês é falta de movimento vocês não se estão a movimentar oito de bastos tem a ver com movimento comunicação ação e no lado negativo é algo que vocês não estão a ter a mensagem divina para vocês temos a lua e temos a semente da estrela outra vez a carta da estrela como já tínhamos no fundo do deck e faz-vos uma pergunta neste deck qual é a luz que tu queres brilhar ou qual é a luz que tu tens é a pergunta do divino para ti qual é a luz que tu tens qual é a tua semente de estrela que tu queres manifestar ou trazer até ti na tua vida e temos a lua a lua fala-nos dos nossos medos dos nossos limites mas também fala do trabalhar em oculto divino e como estamos a falar na safirá da inteligência divina é quase como para mim a mensagem que eu recebo é a força divina a trabalhar num oculto e daí te fazerem a pergunta qual é a semente da estrela que tu queres invocar-nos a nós divinos para te emanar à terra qual é a cura que tu queres a estrela representa muito a cura e os desejos qual é a cura que tu queres qual é o teu desejo nós trabalhamos num oculto podes não ver mas não quer dizer que as tuas orações não sejam escutadas qual é o bloqueio por favor da lua qual é o bloqueio por favor da lua qual é o bloqueio da lua por favor peixe de espadas aqui falam-nos novamente da comunicação as espadas falam muito desculpa como que eu aqui as cartas as espadas falam sempre muito da nossa comunicação da nossa mente e aqui é mais uma vez como se vocês a nível de comunicação a nível de mente vocês realmente estão fragilizados ou fragilizadas estão muito fragilizados eu vou tirar mais uma eu acho que vocês estão a pensar muito logicamente e não tanto na conexão divina e saiu novamente espadas no lado negativo ansiedade stress noites sem dormir o tal reviver e reviver a tal passado a nostalgia tem a ver com o nome de bastos a nível de luz de Deus ou luz primordial de Deus na vossa vida temos os enamorados e temos a carta tu és o universo eu não sei se conseguem ver tu és o universo e temos os enamorados que nos fala de uma grande decisão ou a entrada de um novo ciclo da vossa vida a nível de relacionamento porque vocês veem daqui do centro esta cartinha aqui é o vocês como pessoa a tal confusão que ainda agora falei e é o vocês movimentarem-se saírem deste movimento entendem? é o vocês voltarem-se centrarem-se em vocês saírem do rigor este lado é o lado do rigor é a escolha difícil às vezes que a gente tem que fazer para se centrar nova mesmo novamente em nós mas também pode-nos falar na entrada de um novo ciclo da vossa vida mas que parte de uma decisão que muitas vezes são decisões difíceis porque os enamorados falam muito da decisão entre a mente e o coração qual é o bloqueio por favor cinco de espadas sentem-se derrotados ou haver muita confusão muitas brigas muitas palavras duras porque esta é uma carta novamente de comunicação é realmente haver aqui um bloqueio grande a nível de conflitos sejam eles internos sejam eles externos vamos ver agora o lado luz que representa mais o lado futurista mas que esta energia vocês sentirão no plano terra quando vocês trabalharem um pouco estes desequilíbrios ou limites na vossa vida porque fará com que as coisas cheguem de uma forma mais rápida à vossa vida tal a cura como os vossos desejos qual é o lado luz por favor dos enamorados deste espadas a cura o que é que eu ainda agora disse esta escolha difícil por mais difícil que seja que vocês tenham que tomar e vocês estarem em conflito entre a vossa mente e o vosso coração é algo que vos vai trazer cura a lua por favor o que traz a lua qual o lado sombra da lua o trabalhar em oculto o trabalhar em oculto seja de ouro se o dar é receber igual é como se o divino vos dissesse tudo aquilo que invocas a nós será devolvido da mesma forma mas às vezes é recebido aquilo às vezes que nós pedimos a Deus não bem exatamente como a gente quer mas bem até nós é o dar e receber igual entre vocês e o divino tal estrela a tal semente da estrela que é a semente da cura e a semente dos vossos desejos que traz na luz divina o equilíbrio o dar e receber igual a nível de formação que tinha o valor próprio o de pendurar qual é o lado de luz obrigada 2 de bastos observar as coisas com muita realidade o 2 de bastos fala-nos sempre da observação daquilo que a gente quer na realidade para o futuro porque a de seguir ao 2 veio o 3 de bastos que é todos os planos que nós fizemos aqui no 2 de bastos depois a gente espera o retorno até nós e é isto que vocês terão que fazer com a iluminação do 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 pendurado a observação daquilo que vocês os planos que vocês querem trazer à vossa vida querem para vocês mas tem que haver movimento da vossa parte o que não está a existir neste momento e o tal amor próprio a tal valorização a culpa e o mundo o lado luz por favor do mundo desde ouro no início olha eu não falei dos 3 de bastos está aqui 3 de bastos é o que vocês planeam na formação vocês vão planear e depois na realização vem o tal 3 de bastos a espera dos vossos projetos dos vossos sonhos dos vossos desejos e estabilidade tanto familiar tanto pessoal tanto como estabilidade monetária porque o 10 de ouro se fala da estabilidade em vários tipos mas é uma estabilidade materializada é algo palpável algo visível no novo ciclo mas que vocês têm que libertar a tal culpa a nível de justiça divina e a complacência a tal nostalgia do passado 2 de copas justiça divina uma nova ligação como ainda agora vos falei do tal enamorados pode-nos falar de uma nova ligação a nível de amor na vossa vida que é quase como trazida como justiça divina é algo que vos vai trazer um novo início a nível emocional vocês saem do desequilíbrio este amor pode ser o vosso amor próprio atenção porque vocês saem de um desequilíbrio da ação de desequilíbrio e vão para um 2 de copas que tem a ver com uma ligação um amor verdadeiro e este amor verdadeiro pode ser o vocês descobrirem vocês mesmos o amor verdadeiro daí a tal autovalorização a nível de confusão e a força qual é o lado por favor da força rei de ouros vocês vão se tornar alguém instável vocês deixarão a confusão vocês tomarão ação na vossa vida e estabilidade na vossa vida esta força interior quando vocês trabalharem esta força interior se libertarem da tal confusão da mente que é o que vais vos bloquear aqui é a mente e a comunicação vocês vão obter na vossa vida e principalmente em vocês estabilidade poder de ação equilíbrio a nível de sentimentos eu ainda não tinha pedido mas saiu o peixe que nos fala o pedido de desculpas mas vamos agora o julgamento por favor e a preservança nos sentimentos qual o lado luz lado luz para o julgamento e a preservança por favor 3 de ouro novas parcerias mas são parcerias que trabalham em conjunto tem os mesmos objetivos é a perfeição do nosso trabalho mais uma por favor e o 8 de copas é o deixarem para trás aquilo que já não serviu no passado e focarem-se em novas parcerias na vossa vida mas parcerias estáveis é o que vos trará a vossa preservança a nível a nível de gratitude e odiado na mente lado luz por favor lado luz 5 de bastos aqui o 5 de bastos tem duas mensagens há pessoas que se focam muito no 5 de bastos como brigas e discussões mas no 5 de bastos há decks que nos fala do apoio do trabalho em equipa e eu para mim este 5 de bastos principalmente com a gratitude aqui é o trabalho o apoio em equipa é o chegar a algo ou alguém na vossa vida que vos dará algum tipo de apoio é quase como se houvesse aqui a entrada de alguém de uma forma rápida de uma forma inesperada na vossa vida que vos trará algum tipo de apoio a nível de mente a nível de desbloquearem a vossa mente mais uma por favor alguém verdadeiro alguém que age pela verdade que age pela lógica aqui fala-me de algum tipo de apoio a pessoa pode ser de alimento ar ou pode ser no mapa astral porque saiu as duas cartas do alimento ar tanto o cavaleiro como o rei de espadas mas é alguém que age de forma rápida mas de uma forma lógica e verdadeira e às vezes a forma de agir pode ser um pouco rude com vocês mas às vezes a gente tem que ser rude com as pessoas para as pessoas despertarem para as pessoas abrirem os olhos porque às vezes a gente está tão concentrada naquilo que corre mal que quando não temos ninguém que nos dê uma chocalhada que nos dê um abanão que eu acho que é esta pessoa que vai-vos trazer tipo um abanão com a verdade com a verdade mas a verdade dura pura mas realista é o que vos vai trazer um pouco para fora desta energia do diálogo a nível de o elefante e as armadilhas no plano astral por favor lado luz lado luz para o plano astral o elefante 4 de copas a espiritualidade vos está a dar uma nova oportunidade ou vos dará uma nova oportunidade na vossa vida que cabe a vocês aceitar ou não mais uma por favor uma nova oportunidade a nível emocional uma nova proposta que pode ser a nível emocional mas é uma nova oportunidade algo que vos poderá movimentar sair destas armadilhas da vossa mente a nível de plano astral na terra o carro e a música por favor o lado luz o que traz este carro que manifesta ou que quer manifestar Deus obrigada novo início novo movimento na vossa vida o carro já falava em novo em movimento em sucesso em progresso temos aqui um novo na vossa vida e o novo de baixo que nos falam de vocês defenderem este novo índice defenderem mas que vocês vão ter que voltar a equilibrar as vossas bases a escutar a tal comunicação deste rei e deste cavaleiro de espada o escutar porque às vezes a pessoa pode ser dura nas palavras mas às vezes é a forma que a pessoa tem de vos abanar de vos despertar de vos dar uma nova perspectiva da situação meus queridos minhas queridas esta é a vossa leitura que enquadrem na vossa vida no vosso momento como eu digo sempre mais uma vez meu muito obrigado por todas as mensagens de carinho e de apoio em relação à minha filha as coisas já estão a ficar ou pelo menos eu acho que estão a ficar melhores para tudo há um propósito na vida e eu acredito que isto foi uma grande lição sinceramente para a minha filha ela precisava de aprender e de tomar principalmente este abanão da espiritualidade na vida dela meu muito muito obrigado fiquem bem até à próxima